E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a ferramenta Dimensão Paralela. A ferramenta Dimensão Paralela é um recurso muito útil aqui do Corel, então fica comigo que você vai entender todos os detalhes desta ferramenta. Se você não conhece, este daqui é um curso gratuito de CorelDRAW, serão mais de 100 aulas postadas aqui no YouTube gratuitamente. Se você quer aprender CorelDRAW, se você quer fazer um curso de CorelDRAW grátis, este daqui é o curso que você vai encontrar mais atualizado. Estou fazendo no Corel 2022, que é o mais atual. Beleza? Então sem enrolação, para você ver as outras aulas, se você não viu ainda, vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima, que você clicando nele, você vai para as outras aulas do Corel. Sem enrolação, vamos lá. Nós fizemos alguns vídeos já sobre todas essas ferramentas aqui. Está faltando apenas essas duas ferramentas para nós abordarmos, tá? E na aula de hoje vai ser esta ferramentinha aqui de cima, que é a ferramenta chamada Ferramenta Dimensão Paralela, certo? O que essa ferramenta faz? Quando você seleciona essa ferramenta, ela pega a medida de dois pontos, e ela cria para você uma projeção, no caso da medida, deste modo aqui, olha. Está vendo? Então você tem aqui a projeção da medida exata que tem deste ponto até este ponto aqui. Isso daí é útil, né? Para que é útil essa medida? Quais são as configurações que você tem nessa ferramenta? Então vamos lá que vocês vão entender agora a utilidade dela nas imagens à frente, tá bom? Eu vou abrir para vocês aqui na página 2 uma imagem, olha. Essa aqui é uma imagem de uma planta de uma casa, né? Vocês vão notar que essa planta da casa, ela tem aqui as medidas fixadas, olha, de parede a parede, tá vendo? Então basicamente, este tipo de serviço, que você marca as medidas, você faz com esta ferramentinha aqui, tá? Ela é muito prática, é fácil de você fazer. Por que você deve usar ela, né? Vocês já vão entender por que usar ela e não fazer manualmente isso, tá? Além de plantas de casa, né? Você consegue fazer também sinalizações. Por exemplo, este aqui é um exemplo que eu peguei, tá? Uma imagem qualquer da internet que mostra diversos itens de sinalização. E quando você vai apresentar para o cliente, você pode marcar a medida, a altura e largura de cada um dos elementos, utilizando essa ferramenta para o cliente ter uma visão geral da medida dos itens, certo? Então vocês vão ver isso na prática aqui, nas próximas duas páginas aqui do nosso arquivo do Corel. Eu vou pegar aqui a ferramenta, certo? E vou simplesmente clicar numa parede, arrastar até a outra, certo? E quando eu soltar, eu posso soltar aqui dentro ou eu posso soltar aqui fora do arquivo, tá? Se eu soltar aqui dentro, vai ficar dentro a medida. Se eu soltar fora, a medida ficará fora do arquivo. Então você tem aqui a medida exata entre esta linha e esta outra linha. E você pode fazer isso em todo o arquivo, tá? Olha como é prático fazer, né? Você não precisa ficar fazendo manualmente. Você faz em questão de minutos. Você deixa pronto aí toda a medida que você quer de um projeto, né? Você pode pegar até a medida geral aqui, de todas as paredes e colocar. Logicamente que este projeto tem que estar na medida certa, né? Ele está tirando a medida deste projeto exata, né? Se você pegar aqui, olha, dá uma olhada aqui a medida que tem este quadro, né? Este quadro tem 59 milímetros de largura e 145 de altura, certo? Então olha aqui, 59 milímetros de largura e altura, no caso, né? Que a gente não tirou ainda. Eu vou tirar aqui agora rapidinho. Olha aí. Ele vai dar aqui os 145 milímetros, né? Então, se você quer uma coisa precisa, os elementos têm que estar na medida correta. E para que mais, né? Funciona? Bom, vou voltar aqui na segunda página. Lembra que nós falamos sobre a sinalização, né? Então você vai fazer uma série de serviços gráficos para o seu cliente. Você quer mandar uma página para ele, descrevendo certinho a medida de cada item para ele fazer a conferência. Então, como exemplo, este panfleto tem 10 por 15, né? Então aqui na altura dele vai ser 15 centímetros, certo? Olha aí. E aqui na largura vão ser 10 centímetros. Então você puxa e marca para o seu cliente. O cartão de visita ele tem por padrão, né? 9 por 5. Então ele aqui vai ter 90. E a altura vai ter 5. E aqui o botão, ele vai ter 5 centímetros de raio. Então você já tem essa página aqui com todas as medidas do seu serviço. Você pode mandar este arquivo em PDF para o seu cliente. Seu cliente vai poder ver e saber certinho a medida de cada item, sem ter nenhuma dúvida da execução. O mesmo vai servir para uma grande coleção de sinalizações como essa que eu mencionei aqui. Bom, vamos lá, né? E quais são as configurações que essa ferramenta tem adicionais, né? Além de fazer isso que a gente fez aqui, né? Vindo aqui na parte superior, né? Vocês vão ver aqui que abre uma série de opções aqui de controle sobre essa ferramenta. Começando aqui, né? Pela esquerda, nós temos aqui o sistema, o estilo da dimensão, né? O estilo decimal. Aqui tem o estilo fracionário e tem outros aqui mais voltados para arquitetura e engenharia. Então, você pode usar qual for mais próprio para o seu serviço. Para serviços gráficos, normalmente se usa o decimal. Precisão de medida. Então, aqui vocês vão ter a configuração de precisão. Por exemplo, né? Você está vendo que tem aqui um zero vírgula e dois zerinhos, né? Então, isso quer dizer que eles estão usando essa configuração aqui no numeral, certo? Se você vier aqui e alterar, né? Você vai colocar mais zeros depois, né? Então, vai ser uma medida muito mais precisa. Então, vai depender do seu uso, né? Para uso gráfico, normalmente, eu uso por padrão. Esses dois zeros já é suficiente para você falar sobre, no caso, centímetros e milímetros, né? Você não precisa muito mais do que isso, certo? Bom, continuando. Nós temos aqui, no caso, a unidade de dimensão. No caso aqui é milímetro, né? Que está sendo aplicado, se você mudar para metros ou para polegadas, né? Para jardas, para centímetros, ele vai alterar aqui, no caso, automaticamente, né? Então, fica fácil de você ajustar. Você pode selecionar ele e alterar, certo? Ele funciona apenas selecionando um por vez, tá? Quando você seleciona dois, olha, ele não faz alteração. Ele não habilita a alteração. Mas, quando você seleciona um, ele vem aqui e altera, no caso, para centímetros e assim por diante, certo? Por padrão, na gráfica, a gente costuma usar os milímetros. Mas, você pode usar também centímetros. Não vai ter problema. Às vezes, para o seu cliente entender, é mais fácil. Bom, aqui você tem, no caso, se você está exibindo ou não as unidades, né? Está vendo esses dois M's de milímetros? Se você ver aqui, eu vou deixar um zoom mais aproximado, né? Fica mais fácil para vocês visualizarem. Se você ver aqui e soltar, desabilitar, ele sai ali os milímetros. E aqui, ele volta os milímetros, certo? E aqui, no caso, seria mostrar zeros à esquerda. Seria, no caso, para outro tipo de unidade de medida, né? Para essa aqui, não se aplica nos milímetros. Bom, nós temos aqui o prefixo. O prefixo seria uma letra, né? Ou uma palavra que você vai querer antes do numeral ou após, né? Tem aqui o prefixo e tem o sufixo, né? O prefixo é antes, o sufixo é após essas medidas, né? Então, eu vou colocar para vocês verem como exemplo. Eu vou colocar A aqui, só isso. E daí, ele vai colocar aqui na hora, né? Você pode, no caso, escrever alguma coisa, né? E daí, quando você passar, ele vai aplicar na sua medida, tá bom? Então, você simplesmente escolhe o que vai antes e o que vai depois. Eu vou apagar aqui, tá bom? Nesse teste, vou apagar aqui, tá? Beleza? Apaguei. E eu vou colocar aqui no B, para vocês visualizarem. E daí, ele vai colocar aqui atrás, na sequência. Beleza? Basicamente, é isso. Aqui, você tem outras especificações, né? Tem a espessura do traço, né? Essas linhas, elas estão na espessura mínima. Se você ver aqui, você, logicamente, pode aumentar elas, né? Vou colocar meio, né? Você pode colocar um milímetro e aí por diante, né? Eu vou deixar bem fina mesmo, para ficar fácil de visualizar aqui. Aqui, você escolhe o traçado. No caso, é uma linha reta. Você pode colocar ela pontilhada. Você pode colocar ela tracejada, né? Então, existem vários tipos de... Está muito pequeno, né? Para vocês visualizarem. Existem vários tipos de traçados que vocês podem escolher. Normalmente, quando se refere a esse trabalho, eu costumo usar sempre a linha reta mesmo. Por padrão, acho que é mais visível, é mais prático. O estilo da seta. Está vendo aqui a seta? A seta, ela termina com essa setinha, né? Você pode vir aqui e alterar ela para todos esses modelos aqui, que são modelos já pré-setados, né? Por exemplo, quando você altera, ele muda para esse estilo, né? Então, você tem outros aqui. Dependendo do serviço que você for fazer, é mais aplicável um estilo ou outro, né? Eu, por padrão, costumo usar essa seta mesmo. Mas vocês podem usar qual vocês acharem melhor. E aqui você tem outra configuração muito legal, que é, no caso, a posição do texto. Olha só, a posição do texto. O texto, ele está no meio da linha, né? Está vendo? Você pode vir aqui e alterar ele para colocar acima da linha. Então, a linha passa, o texto fica em cima. E você pode vir aqui também e mudar ele para baixo, né? Tem outras configurações aqui. Vocês podem ir mexendo aqui e testando, né? Tem aqui, ó, forçar no texto na horizontal. Então, ele vai forçar o texto no centro, né? Dependendo do que você fizer, ele pode ficar um pouco mais para um lado ou para o outro, né? Então, você consegue ajustar isso aqui nessas configurações, beleza? E, por último, eu tenho aqui opções da linha. Você consegue mexer aqui na distância do objeto, saliência da extensão. Eu não uso isso, tá? Está vendo aqui, olha, quando você marca e desmarca. Essa saliênciazinha aqui que sobra, né? Então, é uma coisa muito precisa, né? Para o uso geral gráfico, você não vai precisar se preocupar com isso, né? Está vendo aqui no objeto, né? Então, ele encosta no objeto. Quando você marca aqui, ele começa ali no ponto zero, ali praticamente no centro do objeto, né? Então, você marca o quanto você quiser aqui e você pode ir ajustando, beleza? Então, eu acho que deu para entender o funcionamento, a aplicação e as configurações desta ferramenta, né? Então, pessoal, para essa aula ficar um pouquinho mais completa, eu vou falar para vocês aqui sobre as opções adicionais que existem aqui dentro, tá? Quando você clica dentro da dimensão aqui, no caso, a dimensão paralela, né? Ferramenta. Você vai ver que aparecem outras opções, olha. São opções adicionais, tá? Essa aqui, por exemplo, ela faz um tipo de medição um pouco diferente, tá? Vou explicar para vocês. Tem a dimensão de ângulo, de segmento e tem também a legenda, tá? Então, é fácil de usar, tá? Para vocês entenderem aqui, olha. Por exemplo, essa ferramenta, né? Quando você faz o uso dela, ela permite que você crie, sem precisar estar encostando no objeto, você cria a dimensão, tá vendo? No caso aqui, tanto ela nessa versão horizontal, né? Quanto na versão vertical também, você consegue fazer, no caso, a criação, tá vendo? Ele permite que você crie ela, no caso, você não precisa estar encostando no objeto como a anterior, beleza? Bom, no caso do ângulo, é basicamente o que o nome já diz, né? Ele vai tirar, no caso, o ângulo do item, né? Eu vou clicar aqui, por exemplo, olha. Quando eu puxo, ele vai dar para mim certinho qual é o ângulo aqui, olha. 90 graus, então ele já marca aqui certinho, você solta, ele já coloca ali para você a angulagem do elemento, né? Você pode fazer isso em qualquer canto, tá? Você vai fazer um risco para fazer um traço inicial, né? O segundo traço, ele já vai ser, no caso, o ângulo, né? Você pode abrir ele por completo, né? No caso aqui, por exemplo, o ideal seria que você começasse no centro, né? Por exemplo, eu vou pegar o centro daqui até aqui, eu quero saber como vai ser o ângulo dessa parte, né? Então, eu clico aqui no centro, eu vou puxar até o canto, ou melhor, eu clico e arrasto, né? E daí, quando eu soltar ela aqui, ele vai fazer o ângulo, né? Aí você pode colocar a ferramenta mais para o meio, mais para o canto, é indiferente, até maior, né? Se ela ficar até maior, ele vai mostrar certinho qual que é o ângulo ali, né? E você pode soltar onde você quiser, e ele forma, no caso, a escrita, beleza? Então, basicamente, é assim que funciona essa ferramenta de ângulo. Continuando, né? Tem a ferramenta aqui de dimensão de segmento, ela é um pouco diferente, tá? No caso, eu vou apagar esses elementos para vocês verem, tá? Como ela funciona. Então, com ela selecionada, você clica na parede, tá? Eu vou clicar aqui na parede apenas, certo? Quando eu clico e arrasto, ele já vai criar uma linha dentro do item, do elemento aqui. E você solta, e ele já te dá a medida, né? Funciona também na horizontal, tá? Você clicando e arrastando, ele já vai colocar ali a medida certinho do item, tá? Eu vou fazer aqui, novamente, para vocês visualizarem, olha. Na quina, ele também funciona. É, basicamente, similar à outra, né? Similar à outra funcionalidade que vocês já viram aqui, certo? Bom, e continuando, né? Por último, você tem aqui a ferramenta que faz as anotações, no caso, as legendas, né? Então, uma planta, né? Ou um projeto, ele costuma ter muitas legendas, né? Então, você clica no ponto e arrasta. E daí, você consegue fazer, no caso, uma legenda específica para aquele ponto, né? Eu vou fazer mais bonitinho, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui neste ponto aqui, tá? Nessa área aqui, eu vou arrastar para cá. E eu vou soltar aqui. E daí, eu consigo fazer a legenda específica para este elemento, tá? Que eu coloquei, né? No caso, a legenda vai ficar no cantinho. E você pode colocar legendas, né? Mostrando detalhes do seu projeto. Você simplesmente vai clicar, né? Vai arrastar. E daí, você cria uma legenda que tenha a ver com a explicação que você quer dar ali. Beleza? Então, basicamente, essas são as funcionalidades aqui dessas ferramentas adicionais que ficam aqui, esses sub-itens, dentro da dimensão paralela. Essa ferramenta de dimensão paralela, como eu mencionei, ela é muito usada na arquitetura, na engenharia, mas também é usada no design, no design gráfico, se você quiser passar para os seus clientes, né? Uma coisa que eu não falei, que é importante mencionar aqui. Está vendo que eu engrossei aqui a linha, tá? Eu engrossei a linha e a fonte, ela continuou pequenininha. Você consegue também mexer no tamanho da fonte, tá? Quando você clica, você não está mais com a ferramenta selecionada, olha. Você clica aqui na escrita, então ele passa a mexer agora no texto e você pode vir aqui e aumentar o tamanho da fonte para o tamanho que você quiser, né? E a linha, ela vai acompanhar, né? É como se fosse uma coisa viva, né? Ela continua editável, né? Você pode mudar a fonte também, colocar uma outra fonte que você queira no seu trabalho, tá bom? Então, basicamente, é isso. Deu para entender todas as funcionalidades dessa ferramenta. Essa ferramenta de dimensão paralela é muito útil e espero que vocês façam um bom uso dela. Se vocês gostaram dessa aula, se essa aula foi útil para vocês, dá um joinha neste vídeo, por favor, que isso ajuda muito o nosso canal. O YouTube, ele recomenda esse vídeo para mais pessoas, conforme ele tem interações como um joinha, ou então, no caso, um compartilhamento, né? Compartilha ele com seus amigos aí que gostam desse tema. E se você tiver qualquer dúvida, deixa para mim nos comentários que eu vou fazer a questão de explicar para vocês, tá? E já se inscreve no canal para não perder os próximos, né? A próxima aula, como eu mencionei, nós vamos abordar essa ferramentinha, que é a ferramenta do conector. Então, nós vamos aprender direitinho como ela funciona na próxima aula. Valeu! Vai aparecer para vocês aqui na tela agora, dois vídeos de recomendação. Na sua esquerda vai estar a playlist com todos os vídeos deste curso de CorelDRAW. E na sua direita vai estar o vídeo mais atual aqui do canal. Eu espero que você goste. Encontro você na próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!